Uma pessoa ficou gravemente ferida num acidente envolvendo um carro e uma carreta ontem à noite foi na BR-040 em Santos Dumont, na zona da mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia sentido o juiz de fora quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Com impacto. Gente, presta atenção nisso que eu vou dizer pra vocês. Com impacto. Olha isso aí, olha essa imagem. Olha essa imagem que vocês estão vendo aí. Olha esse volante. O carro partiu no meio. No meio. Os destroços ficaram espalhados pela pista que precisou ser parcialmente interditada. O motorista Carlos Henrique de Souza, de 33 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Misericórdia em Santos Dumont. A gente entrou em contato com o hospital, mas ainda não tivemos resposta sobre o estado de saúde dele. O motorista da carreta não ficou ferido. O carro partiu no meio. Se o carro que é o carro partiu no meio dessa forma, imagina o estado que ficou motorista, hein?